Cruze, quanto teve de investimento aqui nessa linha do podcast? Aqui acho que foi mais de 50, acho que 50 mil foi brincando. Eu falo isso, galera, porque a gente tem por base, mas tem 3 câmeras de top, microfones, lá, computador. Só de microfone tem 7, 14, a mesa mais 3, já foi 18. 8, toda dessas ar-condicionado. É, o ar-condicionado, acho que foi mais de 50. Tá, ali na música, quanto foi, você acha? Ah, ali passa do 100 ali. Porque tem dois estúdios ou só o Nesse? Não, só aqui, só aqui, só o Mac já foi quase 50, o Mac. Correto. Mesa. E o primeiro investimento que a gente está fazendo para a Mansão Maromba, iPhone 12 Pro Max. Consegue entender o valor disso? Esse aqui é o telefone top de linha. É o menor telefone que a gente vai utilizar aqui na Mansão Maromba. Esse telefone, por exemplo, será utilizado para logar no Instagram da Mansão Maromba, TikTok da Mansão Maromba. Quantas vezes vem personagem que não tem um celular da hora? Custa emprestar ali, só que vai ter que ter documento, tipo, quem pegou tal hora, o que que ele fez, termo assinado ali, né? Porque é um investimento de 7, 8 mil reais um celular desse. Então, Mansão Maromba, boy do charme, esparça. Consegue entender? Salvador da rima colou aí hoje. Então, a gente tem potencial de... Não sei qual foguete a gente está aí na missão, né? Mas, queria agradecer a galera da TH iPhones, que fez um desconto para a gente aí. E toda pessoa que vim pelo canal tem iPhone desconto, né? Eu vou deixar o Instagram deles aqui. Vieram aqui hoje entregar pessoalmente. E é um investimento para a Mansão Maromba. Terá disponível aqui também os e-mails, né? Terá o e-mail marketing da Mansão Maromba, o número de marketing. Então, será totalmente para a usabilidade da Mansão Maromba. Acho que a Mansão Maromba merece um Instagram só com postagens de top de linha, né? Isso, com certeza. O nível que a gente já chegou, que está. Já não dá para usar um celularzinho, ou eu estar usando o meu. Já é bom ter um próprio para a Mansão Maromba. Quanto vale a Mansão Maromba hoje, por isso? Acho que não tem preço, não. Não tem preço, porque daqui para frente a gente não sabe quanto... É inestimável. Não tem valor. Se chegar o cara oferecer 100 milhões, eu não venderia. Eu não venderia. O logo, né, pai? Todo um sistema, né? Tem história. Tem o Cruze junto. É, eu só vado uns 50 milhões. Caralho, Cruze junto, pai. Caraca, é muita coisa. Então, acho que não tem preço. E aí, acho que o valor sentimental, que é o valor... O valor, né? A gente viu crescer do zero, né? E o amor que as pessoas têm que trabalhar aqui dentro, né? Então, não der dinheiro. Já vê que é o sentimento das pessoas. O amor, tá? Então, não tem valor. Assim, para mim, não tem. Então, galera, o mesmo investimento na Mansão Maromba, milhares. Para ajudar, galera, né? Primeiro link da descrição, tem o TikTok. Com o TikTok, você consegue baixar o link, correto? E você divulgando, você ganha... Quanto ganha só para baixar o TikTok? R$20? Você ganha R$80, usando o código. E aí, você indicando pessoas... Não é só usando o código, é só baixar o link, não? Vou ter que usar o código. Então, por isso que eu não estou ganhando. É. E se não usar o código? Aí, você não ganha. Mas pelo link está ganhando, porra. Não. Tá. Não, tem que pôr só o link. Tem o link lá, copiar o link e baixar. A gente vê, mas tem que... Então, galera, eu estou me lascando. Mas é só baixar o link aí, vou tentar achar esse código. E você junta a Mansão Maromba a evoluir. Seguinte, Cruz, a gente está com algumas ideias aí. Uma delas é receber dois seguidores por semana na Mansão Maromba para... É pago, tá, galera? Isso é um valor pago. E... Eu acho que está na hora da gente colher um pouco do que gasto. A Mansão Maromba não parou de construir, cara. Tá indo, tá em construção ainda. Tá indo. Trocar o piso lá de cima da laje. Tudo, é loucura. Com os pisinhos ali. Não para. Daqui a pouco aparece mais alguma coisa para nós fazer. Tem um Bardo Charms aí que já está fazendo os bailes. Já é o baile dele, pai. Eu acho que... Eu quero ver o dia que eu entrar lá com ele lá no baile, velho. 3M de bandeira. Tem que correr atrás disso, pai. É. Eu estava precisando esticar a bandeirona lá. Fazer uma bandeirona lá e esticar lá. E aí? Vamos mandar um novo, velho. Eles estavam querendo pintar a parede. Eu falei, você é doido, vai pintar a parede preta lá do cara lá. Ele vai doidar. Vamos pegar a bandeira e esticar lá. Vamos fazer a bandeira de 3M. É bom. Caraca, o primeiro baile. Então o primeiro baile é entrar com a bandeira assim, ó. Amarrada, hein? Caraca. Puta, velho. Eu quero estar lá, velho. Eu quero estar lá. Eu quero ver isso aí, pô. Eu quero presenciar. Primeiro baile do menino também, caraca. Vai ter que abrir a gente. A gente tem que ter o escritório, pai. Isso, é. Caraca, como Deus é bom. Construir a casa ali, vai ser tudo escritório até da música, né? Vai ter os contos certinho, né? Todas as áreas. Vai ser a matriz, né? Porra, vai estar o escritório lá, tudo certinho. Baile do... Boy do Charmes, cara. E, ó, já vou profetizar. Quando eu falo em profetizar, vou profetizar também. Vai ter o baile da mansão Aromba. E aí? Caraca. Com todos os MC da mansão. E togurum no camarote. E as meninas tão, mas vamos pra fechar a roupa. Vai todo mundo da mansão, pô. Entendeu? Vai ser o baile da mansão. Pode... Pode... Guardar aí. Caraca, galera. Será? Será? Acabei de pagar o Chris aí, pacoteira. Meu Deus. Santander Empresas. Então é isso. Abre pra nós aí, pai. Abre pra nós aí. Caraca. Esse é o meu carro, cara. Tô louco. Cadê a capinha? Tem a capinha ali que eu peguei já. Vou apertar pra funcionar. Olha a capinha. Acabei de ver se tá aí, vizinho. Oi? Olha o que eu investi aqui, ó. Pra mansão. Deixa eu ver aí. Rapinha? Não. Mas foi de 12. Que isso aí. Rapaz, esse daqui é bonito ou não é? É o Pro Max? Pro Max. Caramba, velho. Insano mesmo, hein? Bonitão mesmo. Nossa, mano. Louco. E vai vir, velho. A hora que vinha os baile, carro, furgão. E aí, mano? Acho que o Boyle Charming já vai ter umas vendas, né? Tem que arrumar a rede social dele, colocar um número lá de contrato pra gente. Isso, é. Põe uma assessoria pra ele também. Tudo vindo daqui, pô. Porque aí quando vir Instagram, parceria tudo já vem, né? Já vem tudo. Na realidade, mansão, mano, vai ter que vender capinha também, pô. É um site de vender capinha. Ainda tem uma máquina que faz isso aqui. Monetização, pô. Projeto monetização. Igual essa daqui que tá no seu? Igual essa daqui que tá no meu. Deixa eu mostrar. Então, ó. Top, né, mano? Projeto monetização, hein? Tem que fazer capinha da mansão, pô. E o cara escolheu o logo, tá ligado? Se o cara escolheu o logo, vem a impressora. Vou comprar da China, essas paradas, hein? A parada do seguidor lá que você falou, você não entendeu? Na realidade, eu vou vender. Seria um experience, Joe. Seria uma experiência aí do cara passar uma semana com a gente. Tando aqui, vendo o podcast, vendo o treino, a academia, vendo o Salvador da Rima, eu vou vir agora com frequência. Mansão, uma experience. É. Legal, hein, cara? Daria certo, ó. Na realidade, eu pagaria. Na época, eu quis pagar pro Zoya pra estar junto, ele não teve oportunidade, quis pagar pra um, pra outro. E eu não tive oportunidade, porque não aceitaram. Então, hoje, eu sei a importância de ser um valor alto, não é um valor baixo, até porque a gente não pode atrapalhar a nossa... nosso cronograma aqui da Mansão Maromba. Tem muita coisa. Então, tá tudo no Telegram. Eu vou postar hoje, pai, um e-mail. Tá pronto pra responder? Sou, tô. Na realidade, vamos pra cima. Então, já cria um e-mail aí. Market Mansão Maromba arrobaicloud.com.br A partir desse aí. Então, é isso, galera. Investimentos Mansão Maromba. Você que conhece alguém que gosta de dinheiro, gosta de monetizar, procura a gente. Porque agora... Você nunca ouviu falar de dinheiro aqui, né, pai? Agora vai ter mais. Vai, faz. Talvez essa daqui, em um ano e meio de casa, é a primeira vez que eu tô ouvindo a palavra monetização de uma maneira tão ampla, viu? Tão ambiciosa. Ambiciosa. Boa palavra. Ambiciosa não é um pecado. Pode ter ganância. Ganância não, não. Nunca vou ter isso. Não aprendi isso. Mas é isso. A gente tá gastando muito. A ideia é gastar mais. Parece que o... O Ian e o Salvador queriam fazer um podcast. É bom também. O Chubão queria um horário. O que você acha o Chubão como apresentador também? Cara, o Chubão, o Ian e o Salvador, tudo dá pra fazer aqui, velho. A gente tem espaço, a gente tem investimento. Mais ainda, cara, mais ainda. Tipo, a galera que quer fazer um podcast tem uma estrutura do caramba aqui, velho. A gente tem os melhores microfones. Mas a ideia, galera, deixa eu na opinião de vocês. A ideia, podcast tá na moda. Tá todo mundo fazendo. Até meu tio tá fazendo. A ideia é inovar, pai. A gente vai ter um setor. Cinco pessoas eu quero. LinkedIn. Vamos pegar os menores dos menores, pai. Mas a galera falou que custar caro. O Mansão Maromba consegue pagar, será? Consegue. Se a gente monetizar, né? Consegue. Quanto ganha hoje um cara business made on executivo aí? Sem pau, né? Um cem, sempre foi. Se ele trazer dez milhões? Não é só ganhar. Diretor da Mansão Maromba? Caraca, o exe... Caraca, velho, é muito longe. Mas a música tá pra chegar nesse nível aí. Tá. Cara, eu bode o chá. E o Lom, tem que chamar o Lom nas ideias, né? É, pô, Lom. Poxa, falei com o Lom as duas vezes, tava animadão, aí depois ele... Vou chamar o Lom nas ideias agora, mandar uma mensagem. Manda, pô, pra ele vir, né? Já vai fazer a outra parada lá, surpresa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, a real é que pra onde você tá indo, você precisa de gente assim, cara. Pra tratar. Sua cabeça é uma. E você tá abrindo dez, vinte lados. Precisa. Recife agora. Então, galera, um vídeo legal, mais centrado aí, mostrando um pouco dos bastidores. Poucos canais têm essa liberdade, né? Mostra, muito a gente esconde. E vocês veem aí tudo com frequência. Então, até esse cabelo vai feio aí, pô. A gente deixa assim algumas vezes, viu, cara? Vamos começar a apresentar assim. O que você acha? Meu Deus. Dá pra funcionar isso aí. Isso aí é o pós-treino, pai. Sua nova aliada. Então, às vezes, se você tá na rua e não consegue comer, pode tomar um desse aí, ó. Esculpizão. Cadê sua coqueteleira, pai? Vou pegar lá pra mim, Matheus. Minha coqueteleira lá em cima, lá no mamodate. Pode pôr isso aí? É da minha dormida. Posso pôr isso aqui? Pode pôr isso aqui. Então. Só porque é isso aqui. Aí, meu, aí. Maracujá. Bom, esse aqui vai ser seu aliado do dia a dia. Se você não der pra se alimentar no dia a dia, coloca dois esculpes desse aqui e aí é quase uma refeição. É uma refeição líquida. E todo pós-treino, todo, todo. Terminou seu treino, você pode também jogar dois esculpes. Pós-show, pai. Tá legal. No meio do show, um pra não comer besteira. Tá bom. E você tomando isso aí já corta o apetite? Você consegue comer... Aí você chega em casa arroz e frango, pai. Entendeu? Como você gastou energia, então você precisa de energias rápidas. Já diz... Nutrientes rápidos. Então, o whey serve pra isso, mano. pra repor a energia que você gastou no treino. Tá legal? Então, esse vai ser seu aliado do dia a dia. Já tô com a pressão baixando, já. Já bebe. Então vai, já bebe. Pode beber tudo, pode beber tudo, vai. Qual foi? Deixa eu ver se você bebeu whey protein, pai. Acho que nunca. Nunca. A cara dele não tô comendo agora, mano. Ele vai achar até estranho, seu amor. Não, mas é gostoso, velho. Você vai curtir. Pai, pastinho de amendoim também, ó. Tá mais cedo. O negócio do louço, a pressão baixando mesmo. Não, não tá sumório, filho. Aqui não faz exercício, né? Quer ser deentário, é só... É, só tinha um show. Ó, não vai nem falar. Deve estar uma perto do... Na conta do sofá. Pode ser deixado só. Já é assim. Já é assim. E trampo, né, cuzão? Mas nosso trampo é diferente, né, bata? Passa sobequinha. Nosso trampo é balada, cantando. você faz com o show, assistindo hoje não, hoje em dia não tá fazendo vou voltar agora essa semana que não é voltar a ver a show mas fica assim, querendo não, só de ir no estúdio, estúdio é o que? virando pra se inspirar, já fumou um beck já tomou uma dose, então já o nosso trampo já desregula, nosso sono suas paradas, tá ligado? já diminuiu a rotina se nós não foca, ele é por cima e já era agora, só a motivação é um pré-treino isso aqui é o pré-treino que você vai tomar esse aqui, cadê ele? Cadê o gordão? esse aqui é o pré-treino pode procurar, mano, é bom dá um up no seu dia a dia também tudo esse aqui não é isso, mano esse vai ser seu aliado no dia a dia então não tem uma alimentação? pode jogar um pré-treino não satisfação, família, você é louco, poder cuidar da minha saúde querendo não sonhar com isso, mal cor, tá ligado? mas nós não foca, falta isso alguém querendo ter mesmo parceiro e gostar com nós ou nós se sentir bem mesmo eu cheguei pra academia quando eu tava no treco, Zé fiquei três dias é como você acabou de falar a gente tem que procurar pessoas realmente que querem o nosso bem é isso mesmo porque quando eu comecei, mano também gostava do bagulho mas o pessoal podia estar em outro lugar é isso mesmo, tá ligado? e é isso, irmão eu vou depender de você, mano vamos ali trocar um ideia, chega aí vamos lá, vamos lá só vai adipar, por aí mesmo por aí mesmo? não é isso, irmão não é isso, irmão